Na sessão ordinária desta terça-feira, dia 12 de setembro, o primeiro parlamentar a ocupar a tribuna foi José Cláudio Caramori, suplente que assume uma cadeira na Assembleia Legislativa por 30 dias. Quero crer que talvez possamos, nestas duas prioridades, obter êxito, somando esforços com todos os meus pares nesta casa. O repasse da manutenção do Hospital Regional de Chapecó precisa ser resolvido definitivamente pelo Governo do Estado. Pleito antigo, um dos hospitais com maior resolutividade e que exige de todos nós uma atenção para que, pelo menos, a folha de pagamento possa ser atendida através da Secretaria de Saúde. E a nossa malha viária, indiscutível dizer que nós temos que dar atenção de vida para o nosso grande oeste. Duas prioridades, dois pontos fundamentais que, volto a dizer, somo-me a bancada do oeste e a todos os meus pares nesta casa para que possamos ter soluções. Na sequência, o deputado Mário Mota falou sobre a obra do reservatório da Kazan, que se rompeu no bairro Monte Cristo, em Florianópolis, na semana passada, causando grande destruição. O contrato para sua construção e de dois outros reservatórios, conhecidos como Furquilinha e Nileu Comelli, foram assinados em outubro de 2014. O prazo de entrega contratual era de 375 dias. Ou seja, estas estruturas já deveriam ter sido entregues em outubro de 2015, há quase oito anos. Solicitamos à Kazan o envio de todas as justificativas técnicas emitidas pela contratada para fim de prorrogação de prazo da obra. Caso não existam, ou se elas não forem plausíveis, os reajustes não deveriam ter sido autorizados. Embora aparentemente distante do fato em si, o rompimento é preciso checar desde o início. Outros elementos interessantes que também indagamos a Kazan. É curioso que a planta arquitetônica e estrutural do reservatório R4 do Monte Cristo, a obra tenha sido projetada em formato retangular, como está na tela. Mas ao analisar o mesmo memorial descritivo, do lado direito nota-se que é citado circular. Curioso também a forma que se deu a suposta inauguração da estrutura. Segundo o contrato, o recebimento da obra precede a comunicação pela contratada na conclusão dos serviços. Feito isso, a Kazan teria até 15 dias para o recebimento provisório e até 90 dias para o recebimento definitivo. Com isso, a dúvida que também persiste é a obra se encontra recebida efetivamente pela Kazan ou não? O deputado Carlos Humberto criticou fatos ocorridos na semana em que o Brasil comemorou 201 anos de independência. em Brasília, no Rio de Janeiro, até aqui em Florianópolis, o que se viu mesmo foi uma parada militar. Veículos, tanques de guerra, tropas, desfilando para eles mesmos. Na capital federal, batendo continência para aqueles ou para aquele que o povo, que é a verdadeira estrela dessa festa, não teve coragem nem vontade de ir assistir. A deputada Luciane Carminati abordou, entre outros temas, a proposta de redução da alíquota de 14% cobrada sobre os vencimentos dos aposentados do Serviço Público Estadual. Não resolve apenas rever até três salários mínimos, porque até três salários mínimos não vai atingir a grande maioria dos trabalhadores que ganham essa miséria de remuneração. Então, eu quero fazer um chamado aqui, para que antes de que esse projeto seja enviado e protocolado aqui na casa, para que o governo já inclua até o teto. Qual é o teto? É o teto do regime geral, que é R$ 7.500,00, arredondando aqui. Esse é o teto, é isso que precisa ser revisto. Por último, dizer que quando foi aprovada a reforma da Previdência, também se dizia que não tinha outra forma a fazer, a não ser os 14%. Agora, o governo já diz que tem. Então, se já deu um passo dizendo que dá para rever até três, dá para dar mais um passo revendo a isenção até o teto. O deputado Sargento Lima criticou o baixo volume de recursos que o governo federal envia para Santa Catarina, em comparação ao que o Estado arrecada em impostos. Não é um privilégio somente desse desgoverno, mas de todos os outros, a forma como trataram com desdém o Estado de Santa Catarina e a forma como trataram com desdém os Estados do Sul. Tão somente interessados na nossa carteira, e mais nada que isso. Tendo em vista os recursos colhidos dos nossos impostos, que são enviados para Brasília, e muitas vezes nem 10% desse valor retornam para o Estado de Santa Catarina. Nós vemos os prefeitos dos Estados do Norte gritando, e eu tive a curiosidade de estudar sobre o FPN e vi que municípios com a mesma quantidade de habitantes do Estado de Santa Catarina recebem menos daqueles que estão reclamando no Norte do Brasil. Legenda Adriana Zanotto